salve salve você vem do nosso canal que apesar de deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigas e amigas hoje eu trouxe com vocês mais um super voo né desta vez aqui amigo foi esse lindo helicóptero h125 da action news vou estar fazendo um voo aqui panorâmico vou estar saindo aqui da cidade de limoeiro quando estive na cidade de feira válvula muito obrigado a todos sejam bem-vindos a presente vamos decorar nossa aeronave e fazer aqui uma vista panorâmica aqui no estado do fernambuco a que é a a a a a a a . Baracípe. cuánto-bastecito não tem, não há tempo. Recipe a centra Helicopter, , , , , , , . Helicópter, , 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 . Request flight following. Tchau, tchau. Roger, Helicopter, CIS Hotel Delta. Receive base center, Helicopter, November CIS Zero, CIS Hotel Delta. Request clearance to transition Charlie Airspace. Helicopter, November CIS Zero, CIS Hotel Delta, Receive base center. Clear through the Charlie Airspace. Clear through Charlie Airspace, Helicopter, CIS Hotel Delta. Clear through the Charlie Airspace. Clear through the Charlie Airspace. At the company, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.